Estamos de volta e se você gosta de ganhar prêmios, acesse agora o nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale tá aqui ó, você sobe a barra de rolagem e tem a nossa promoção da semana sensacional, é a camisa da Águia do Vale, a camisa do São José e uma camiseta baby look para as meninas, exclusiva do programa Os Donos da Bola. O que você tem que fazer? Acesse o nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale, que tá aqui ó na telinha, você curte e compartilha essa foto, tem que curtir e compartilhar. Pronto, já estará concorrendo. Hoje à tarde sai o resultado de quem foi o ganhador ou a ganhadora desses prêmios da semana do nosso programa, participe e boa sorte. Muito bem gente, aqui no Donos da Bola a gente sempre procura dar espaço a todas as modalidades esportivas dentro do tempo que a gente tem, não é? E é uma forma de valorizar os atletas, os times e as pessoas que fazem o esporte da nossa região acontecer. E hoje nós vamos mostrar a história de José Carlos Alberto, o mestre tinta forte da capoeira. Ele recebeu homenagens no oitavo Ginga Vale no fim de semana e ele é mais uma prova de que o esporte é superação e de que pode transformar a sociedade. A reportagem é de Márcio Correia e Claudinei Salles. Foi essa ginga ao som do berimbau que seduziu o ainda garoto José Carlos Alberto. Nascido em Rondônia e radicado em São José dos Campos, ele se apaixonou pela capoeira e se transformou no mestre tinta forte, uma trajetória marcada por muitas dificuldades. Família muito humilde, não tinha, realmente não tinha o que comer muito dentro de casa. Eu com 17 anos, 16, 17 anos, a gente ia para a coluna de férias no CTA para poder comer pão, presunto de queso e fazer esporte em 67. Mas com perseverança, tinta forte superou os obstáculos e tornou-se referência na capoeira. Foi campeão paulista e brasileiro. Participou de encontros e workshops nos Estados Unidos, França e Inglaterra. Graças à carreira vitoriosa, conseguiu construir a própria academia, onde dá aulas a pessoas de baixa renda. Aluno há 15 anos, Jefferson colhe os frutos da oportunidade que recebeu. O mestre me acolheu, apesar do mestre ter me tirado de uma das maiores favelas de São José dos Campos e me trouxe para esse mundo da capoeira. Hoje eu sou contra mestre. Tenho três filhos que treinam com ele, que ele acolheu. Praticamente mora mais com ele do que na minha casa. E meus filhos vão bem na escola, que ele cobra bom comportamento, boas notas. Eu vejo o mundo hoje de outra forma que eu não via. Vim, tive dificuldade na vida, meu mestre me ajudou em tudo. Me aproximou da minha família totalmente e me deu vários exemplos, me deu outro motivo de viver. Tinta Forte foi um dos primeiros a dar aulas de capoeira a pessoas com necessidades especiais. E até mesmo quem não enxerga, não foi visto por ele como alguém diferente. Tinta Forte também dá aulas a deficientes visuais. Thaís está há quatro anos na academia. Tudo que ele me ensina eu ponho em prática, então eu fico bem melhor. É normal, não tem dificuldade nenhuma? Nenhuma. Fico feliz que essa pessoa pode se integrar na capoeira e realmente se entrega muito bem. Temos alunos muito ótimos no Provisão. Ele representa para mim a minha vida, a minha dificuldade de antes. Então eu posso dar e doar para ele o que eu tenho de melhor. Precursor da capoeira em São José dos Campos, Tinta Forte foi homenageado neste fim de semana. No telão, o mestre assistiu depoimentos de alunos, amigos e familiares. E se emocionou ao receber uma placa de honra ao mérito das mãos de Dona Quita, que cuidou dele quando criança. Apesar de todas as dificuldades que ele encontrou na vida, ele construiu essa academia com as próprias mãos e com seus alunos ajudando. Então durante todos esses anos, ele é responsável por formação de muitas pessoas, não só no esporte como a capoeira, mas principalmente no resgate de pessoas como cidadão. No evento teve formatura de mestre contra mestre e, claro, muita roda de capoeira. A melhor maneira de celebrar meio século dedicado à arte. Rapaz, eu fico satisfeito, eu me surpreendeu tudo isso, mas não sabia que eu era tudo isso, mas eu agradeço a oportunidade e a condições e a possibilidade de me aceitar tudo isso. Eu fico muito grato. E venham mais 50 anos, né, mestre? Nossa, eu pretendo chegar, eu só estou com 67, eu pretendo chegar até uns 100 anos, como chegou meu avô com 105 anos. Que coisa mais linda, né, a gente poder ver uma pessoa que se dedica tantos anos, não só à cidade, mas às pessoas, não é? E que faz toda a mudança através do esporte. É o que a gente vem batendo aqui na tecla, né, que o esporte é necessário na vida de todo mundo e faz muito bem, não é, Vieira? Que trabalho maravilhoso do mestre Tinta Forte e da equipe dele também, né? Sensacional. E aquela academia que vocês viram aí na matéria, academia que ele ergueu com as próprias mãos. Ele foi o pedreiro, ele foi o cara que fez o telhado, que botou as madeiras, claro que com ajuda, mas, enfim, ele com as próprias mãos, teve o sonho de ter a sua própria academia, não tinha dinheiro para pagar, foi lá e ele mesmo fez. E você viu a quantidade de gente que estava lá, a importância que o mestre Tinta Forte tem na capoeira, não é para qualquer ou não. E acho que a matéria do Márcio exemplificou muito o que é essa arte da capoeira e o que ele representa para os capoeiristas do mundo. Você viu aí também que ele já rodou o mundo levando a arte, uma arte brasileira para o mundo. Bacana. Parabéns aí, mestre Tinta Forte. Agradecer ao Luiz, que foi quem nos enviou essa sugestão de matéria, você também pode enviar pelo nosso Facebook. E a gente, na medida do possível, vai tentando abraçar e divulgar os belos trabalhos que a gente tem aqui na nossa região. Luiz, é o pai da Renata Alvarenga, um beijo para você, muito obrigada, tá bom? Aqui, Vinícius Braga dizendo parabéns pela reportagem sobre o mestre Tinta Forte. Uma grande homenagem, ele merece. Show, donos da bola. E a Luciana dizendo o seguinte, o meu filho Gustavo Henrique, que joga no São José, já treinou com o Dijair. Ela está comentando sobre a nossa outra matéria, sobre as categorias de base do nosso especial. E amanhã tem mais, tá bom? Agora, no terceiro bloco do nosso programa, a gente vai falar das meninas da Águia do Vale, que começam hoje a disputa por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Vamos falar também de futsal do Taubaté. A gente volta já.